Que Deus só resolve o impossível. Qual a função de Deus? Resolver o que é impossível. E o que é possível? É a função da sua inteligência. Então se você não desenvolver sua inteligência, você acha que o Deus vai fazer o quê? Vai fazer coisas que você poderia estar fazendo? Quer ver um exemplo? Quando Lázaro, o melhor amigo de Jesus, morre... Já passou pela história de Lázaro? Já. Quando o melhor amigo de Jesus morre, ele demora ainda 3, 4 dias para ir lá ver Lázaro morto. Quando ele chega, já está um desespero na cidade, já está enterrado. E as irmãs, que eram muito amigas de Jesus também, as irmãs de Lázaro falam, se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas na verdade, tudo tinha um propósito. E ela fala, calma... E Jesus fala, calma, Lázaro há de ressuscitar. E elas falam, não, claro, vai ressuscitar no último dia, que é a promessa. Depois que todo mundo morrer, um dia Jesus vai voltar e todo mundo ressuscita junto. Ele falou, não, não. Lázaro só está dormindo. Ele vai na porta do túmulo, é uma pedra redonda, colocada. Ele vai na porta e fala o seguinte, retirem a pedra. O que é maneiro é o seguinte, que na sequência, Jesus vai dar uma ordem. Lázaro vem para fora, o morto vai ressuscitar. Há quatro dias depois, ele vai sair. Mas na hora de tirar a pedra, ele não fez um... Sai, pedra. Ou fez assim... Ou simplesmente, pedra, remova-se. Porque aquilo que o homem pode fazer, é que faça o homem. O homem não consegue ressuscitar morto, então deixa eu. Agora, tirar a pedra, vocês conseguem. Então, tirem a pedra. Depois que eles fizeram a parte deles, Deus fez a dele. Então, basicamente, é sobre isso que eu quero falar hoje. Até onde vai a parte de Deus? Na opinião de vocês, o que vocês acreditam sobre isso? E até onde entra a nossa capacidade de fazer negócio? Ou seja, não é porque eu tenho Deus que eu estou me dando bem nos negócios. É porque eu aprendi com vocês, basicamente, lendo muito com as experiências da vida. Então, eu quero começar com a primeira pergunta. Para o Flávio, nosso professor. Flávio, você construiu um negócio bilionário. Aliás, a maioria das coisas que você botou à mão, multiplicou a nível de bilhão. O último foi o Orlando City, que eu tive o privilégio de ir lá. Éramos vizinhos em Orlando. O Orlando City foi vendido por 2 bilhões. Vai viver uma vidinha apertada? Vai, mas dá para viver. Você junta daqui, junta dali e você consegue. Agora, como é que pode? Onde é que você acha Deus? Se é que acha, eu estou fazendo uma pergunta que você pode responder negativamente ou positivamente. Onde é que você acha Deus num cara que saiu do Jabu, lá em Bangu, Rio de Janeiro, e entrou em negócios bilionários? Onde é que está Deus nisso? A gente tem vídeo de 20 anos atrás, você dando aula, cobrando os funcionários, sempre gerindo o negócio. Mas Deus entrou aonde? A exata fronteira, eu não sei te explicar a exata fronteira. A partir daqui ou a partir dali. Eu penso o seguinte, eu acho que todo mundo tem que estar disposto a remover a pedra. Se não existir essa disposição, se ficar as pessoas com a passividade para remover a pedra, eu estou usando a metáfora, a história que você usou de Lázaro. Se o cara tiver resistência para mover a pedra, se ele não fizer a parte dele, uma coisa é fato, Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que cada um vai fazer. Ele não vai remover a pedra. Então as pessoas têm que estar dispostas a remover a pedra. Agora, a partir de que momento? Porque crendo em Deus, crendo na existência de Deus, como eu creio, a gente crê que Deus em algum momento age. Em qual momento? Pode ser diferente de pessoa para pessoa, de situação para situação, de momento para momento. Na realidade, ele decide fazer aquilo que ele quer. Agora, eu preciso estar disposto a remover a pedra. Trabalhar, foram muitos anos trabalhando muitas horas por dia. Agora, onde Deus põe a mão, onde ele tem a benção dele, o negócio anda. Várias coisas sobrenaturais acontecem. Várias coisas. Eu vou dar um exemplo. Você falou aqui do Orlando City. O Orlando City passou por um período difícil no Covid, como todas as empresas, como a Weiser, como todas as empresas que existem, passaram por momentos difíceis durante o Covid. Porque a gente teve que aportar capital para poder sustentar aquele negócio enquanto ele estava fechado. Toda empresa que ficou fechada teve que ter capital aportado ali. Então, como a coisa se desenrolou, como a venda aconteceu. Ela já estava acontecendo, o processo aconteceu. Mas ela poderia não ter acontecido também. Você entendeu? Então, às vezes existe um imponderável. Aquilo que você não controla. E aí, na minha visão, é onde Deus vai estar te abençoando ali. É onde você esgotou as suas possibilidades. E aí, alguma coisa extra, sobrenatural, foi ali e pode acontecer. E já aconteceu várias vezes comigo. Então, acredita meio nesse negócio sobrenatural, cara. Você é um cara muito matemático, né? Cara, eu sou um cara muito matemático. Eu estava refletindo enquanto vocês falavam aqui. E você nunca vai saber sobre os caminhos que nunca aconteceram. Então, cara, isso é muito forte. Porque, às vezes, Deus age de uma forma que ele te tira de um caminho. E você nunca nem saberia o que teria acontecido se você não tivesse ido pelo outro. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida têm algum tipo de interferência. E que, provavelmente, a gente nunca saberá qual teria sido o impacto de não seguir por esse caminho. E na minha vida, eu tenho refletido muito sobre destino. Eu tenho refletido muito sobre destino. Depois tem um cara que fala sobre destino. Tem um cara que fala sobre destino. Vou indicar. E aí, o que eu comecei a refletir sobre destino? Porque eu acho que tem muita gente que fala que está tudo escrito. Tem gente que fala que tudo é Deus. Tem gente que fala que nada é Deus. Tem gente que fala que tudo depende de você e tudo mais. E eu comecei a interpretar isso da seguinte forma. O destino é como a viagem. Você vai fazer uma viagem e você tem um destino. E isso é Deus. Mas, dentro desse destino, existe o seu livre-arbítrio? Existe o que você pode fazer para mudar o seu destino dentro das possibilidades? Existe um livre-arbítrio para que você mude isso daqui um pouquinho. Mas, um destino sempre existe. E eu acho que é difícil você entender até onde, até que ponto, de fato, Deus fez, Deus não fez, Deus mudou. Por quê? Porque na minha vida, muitas coisas aconteceram. E eu trabalhei muito na minha vida. Até que, acho que tem um momento que exemplifica bem, onde eu acho que teve alguma interferência sobrenatural, como você disse. Que foi um momento onde, depois de, talvez, 10 anos ensinando, e aí depois já ensinando na internet, eu lembro que eu fiz uma live. E eu fiz uma live, e essa live foi, cara, a maior live que já aconteceu no mundo, no nicho de educação. Impressionante. Foi um live impressionante. A gente, pô, chegou em 150 mil pessoas ao vivo naquele dia. E naquele dia, foi a primeira vez que eu entendi que tinha acontecido uma interferência sobrenatural no meu trabalho. Por quê? Eu fiz a minha parte. Eu levantei a pedra, eu tirei a pedra. Cara, eu ralei, eu acolhei, eu fiz tudo. Entendi o algoritmo, dissei que o algoritmo trabalhei muito, gravei, preparei. Mas chegou na hora, e eu não consegui compreender como que a gente bate um número tão grande. Então, o que eu acho nesse caso? Que talvez Deus não faça nesse caso, mas ele potencializa o que você está fazendo. Ele te premia por isso, ele te incentiva, ele te dá uma direção. Foi o que aconteceu comigo, né? Só falar nesse negócio de potencializar. Por exemplo, a Bíblia usa muito a metáfora de semente e fruto, plantar e colher. Você já reparou que a semente é uma coisa só, e ela gera um fruto com centenas de sementes de novo? Então, esse é o sentido de potencializar. Você colocou uma semente. Mas se você tiver paciência, só paciência para o processo, porque quem faz acontecer é Deus. Ou seja, o que você tem a ver com a formação da maçã? Nada. Da melancia? Nada. A não ser que você não coloque a semente. A única coisa que você pode fazer é colocar a semente. O resto, todo o processo, é Deus fazendo a partir dele e você esperando. E aí E aí